Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria ver a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Nos caminhos desta vida muitos espinhos encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que este eu passei Na minha viajei de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não abstei Apiei do meu cavalo num ranchinho berachão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão O boiadeiro veio tarde, veio a cruz do estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro fino, levando o galo selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem Você é regido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosco trigueiro desejando-me voaviar A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais Veio que o meu lado estouro e que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão ferrante eu não toco mal